Essa é uma expressão que não tem tradução boa em português, então eu vou ter que explicar mesmo. Por partes, wish é desejo, então wishful é desejoso, ou então ansioso para que algo aconteça. Você provavelmente sabe que beauty é beleza e que beautiful é bonito, belo, então esse full no final dá sempre um sentido de adjetivo. Então a gente tem o wish, que é o desejo, o wishful é desejoso, ok? Think é o pensar, verbo pensar, enquanto thinking tem dois significados, ou é o gerúndio, que é do estar pensando, que tem esse ing no final no inglês, ou então a gente está falando do ato de pensar, do pensamento em si. Então juntando as duas partes, a gente tem wishful, desejoso, e a gente tem thinking, que é pensamento. Então é um pensamento desejoso, mas você sabe que em português a gente não fala ah, isso é um pensamento desejoso, eu pelo menos nunca ouvi ninguém falar isso. No inglês, na verdade, essa expressão não quer dizer exatamente pensar em alguma coisa que você quer muito. Não é simplesmente um pensamento sobre algo que você quer que aconteça, um pensamento desejoso por si só. Não, é um outro nível, é um nível que você quer tanto aquela coisa, que deixa de ser racional. Você começa a pensar em coisas que não fazem sentido. Você acaba caindo numa ilusão ou num delírio. Numa frase, essa expressão A gente pensou, a gente conversava sobre comprar uma casa um dia, mas hoje falar isso seria uma ilusão, seria um delírio nosso. Ou seja, a gente achava que a gente ia ter dinheiro para fazer isso, mas hoje em dia, se a gente achar que a gente pode comprar realmente uma casa, a gente está viajando, como se fosse isso. Essa expressão é realmente muito, muito usada, gente. Eu, por exemplo, assisto a série 24 Hours, né, que é o 24 Horas que passava na Globo antigamente, e o tempo todo eles falam, e é por isso que eu tive a ideia de trazer aqui para vocês. Vou aproveitar então e perguntar, agora nesse clima de quarentena, que você está mais em casa, qual série você está assistindo? Eu estou assistindo 24, você comenta aqui embaixo qual você está assistindo. See you!